Dica para canais no YouTube, que não podem usar a voz própria. Olá, meu nome é Isabela, eu falo seu idioma e mais alguns, sou fruto da tecnologia IBM. Sei que não tem nada a ver com o meu canal, mas eu gostaria de dar esta dica para os canais que usam voz computadorizada. Existe esta ferramenta da IBM, Teste Tunspec, texto para fala, que pode ajudar vocês a terem uma voz menos irritante, com pausas e vírgulas nos locais corretos, com acentuação e tudo mais. Nem sempre podemos usar a nossa própria voz em nossos vídeos, por isso o Corel na Veia, está te dando esta dica. O serviço Teste Tunspec entende texto e linguagem natural, para gerar saída de áudio sintetizada completa com cadência e entonação apropriadas. Está disponível em 13 vozes em 7 idiomas. As vozes selecionadas agora, oferecem recursos de síntese expressiva e transformação de voz. Experimente, e se gostar viralize esta informação. Acesse, https, testtunspec.demo.ng.bluemix.net Escolha o idioma, cole o texto e escute, como ficou, depois ajustar, e baixar o áudio. Caso não seja no formato desejado, use um site de conversão de arquivos, como o https, cloudconverte.com Por uma internet mais audível e menos robótica. Se gostou da dica, deixa aquele like. E aí, gostaram pessoal? Está vendo? É muito fácil, se você tem um canal aí no YouTube e você quer usar uma tecnologia melhor do que essa tecnologia que eu tenho visto por aí. A IBM tem essa tecnologia aqui, que você pode usar. Inclusive, você pode fazer uma inscrição gratuita no IBM Cloud aqui também, para você criar os seus projetos, desenvolver os seus projetos gratuitamente, se você é um programador e trabalha com esse tipo de material. Aqui a gente pode traduzir aqui para diversos idiomas. Infelizmente, o pessoal do VK aqui é russo, não tem a linguagem russa, mas tem aqui o alemão, tem o inglês, tem o espanhol, o francês, o italiano, o japonês, ok? E também feminino, né? E o português Brasil também, com a Isabela, que é essa que eu usei aqui, para ajudar vocês aqui a entenderem como é que funciona isso. A galera que tem canal aí, então, usa essa ferramenta, o endereço está aí, eu vou deixar o endereço na descrição. Baixa, faz o download do seu arquivo. Quando você fizer o download do seu arquivo, ele já vai vir aqui em MP3, se não for o formato que você quer, você troca o formato, você converte o formato lá no Cloud Converter, que é a dica que eu dei. Então, utilizem aí essa ferramenta da IBM, copia o texto aqui, né? Preste atenção nos pontos, né? Se você não colocar o ponto no final das frases, ela vai continuar lendo por inteiro, né? Então, experimente aqui a ferramenta, coloque pontuação correta, né? Ela não lê direito, às vezes, o texto, isso é uma ferramenta experimental, ainda está em fase beta, mas acredito que ela seja aí o futuro da comunicação, né? O futuro da conversão de texto para voz. Eu vou fazer uma conversão aqui rápida, só para vocês verem. Eles vão parar aqui o áudio do VK, e vou fazer uma conversão rápida aqui, vou deletar isso aqui, ó, fica. Obrigado por assistir ao Corel na Veia, espero que esta dica te ajude. Se gostou, compartilhe com suas redes e crie uma conta no VKontact hoje mesmo. Aí, está ótimo, está bem melhor do que muitos dos áudios que eu escuto aí nos vídeos que a gente vê aí pela internet. Ó, vou copiar agora. Vou colocar agora aqui, voltar lá nela, e ela vai fazer isso para mim em português, ó. E aí a gente escolhe agora aqui a Isabela, a Isabela em português. Vamos ver como é que a Isabela fala esse texto aqui. Está ficando grande já desse vídeo. Muito bom, essa ferramenta é fantástica. Eu espero que vocês gostem também. Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. E obrigado para quem compartilhar esse vídeo aí, que vai ajudar muito mais gente aí também, que tem canais no YouTube e não pode falar. Ok, pessoal? Meu muito, muito obrigado a todos. Não deixem de compartilhar, de seguir a gente nas redes sociais, de assinar aqui o nosso canal no YouTube também. E agora com o VK, com a nova capinha aqui, já mostrando que a gente está no VK também. Ok, pessoal? Meu muito, muito, muito obrigado a todos mesmo. E até a próxima vídeo do Coro na Veia. E fica com a nossa vinheta aí no final.